O boi que eu acho é filé Eu digo para vocês, escute aí como é A melhor coisa que Deus botou no mundo é mulher Eu digo agora a vocês, nessa rima improvisada Nós homens prestem atenção, digo nessa disparada Com mulheres somos tudo, sem mulher não somos nada Segura a talidade